E aí galera, aqui é o Fala Tudo com mais um Pirate Love Youtube E hoje galera, eu vou fazer um desafio E despedir galera Se você quiser gostar de deixar um desafio pra todos Deixem aí nos comentários Fala qual é o nome do desafio, aceita e dá um like Inscreva-se no canal se você não tem respeito Então... Alguém desafiou fazer um vídeo Alguém não quer fundo Alguém não quer fundo Alguém não quer fundo Então... Sofim Sofim Calma, rapidinho Tudo bem Apa? Vou pegar um lado Vou pegar... Fala ... Fala... Fala... Vamos... Vamos lá... Vamos lá... O que é isso? Descobro Ei! Ei! Ah! 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 Tchau!